Fala pessoal do YouTube, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como trocar, pessoal. O farolzinho, beleza? O biodo, tá bom, pessoal? Da Pop 110, beleza? Eu tô com essa pop aqui, galera, e a gente vai fazer a substituição, tá bom? Pessoal, do biodo aí, beleza? Do farolzinho, da lâmpada, do farol, beleza? Então vamos ao vídeo. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é destravar aqui o banco, tá bom, pessoal? Pra gente ter acesso aqui às travinhas. Aqui, galera, seria as travas, tá bom, pessoal? A gente tiraria as travinhas, empurraria o miolozinho dela pra retirá-la. Só que aqui, pessoal, essa moto já perdeu, tá bom? As travas e a galera botou o enforca-gato aí, beleza? Pra apertar e botou ela aqui também, pessoal. Então a gente vai tá cortando esse enforca-gato pra tá soltando aqui nessas partes, tá bom, pessoal? E aqui, galera, a gente vai soltar esse parafuso aqui, ó. Uma chavezinha ali, tá bom, galera? Beleza? Aí, galera, já cortei aqui, ó. Tá bom? Depois substituí por um novo. E também tirei o parafuso aqui da chave ali, beleza, pessoal? Agora a gente vai... Com cuidado, pessoal, a gente vai desencaixar aqui, ó. Repara que ali tem uma travinha, ó. A gente vai puxar ela pra cima, beleza? Ali, ó, a gente vai puxar assim pra cima, ó. Ó, saiu, pessoal. Beleza? Saiu lá. E aqui também, ó. Travinha aqui, ó. Só dar uma... Uma levantadinha, ó. Ó, aí, já soltou, pessoal. Beleza? Aí, próximo passo, pessoal, a gente baixa o banco. Novamente. Repara que já abriu aqui, ó. A gente vai só dar uma soltada nela aqui, ó. Tá bom, pessoal? A gente vai tirar só essa parte aqui desse lado, ó. Lado esquerdo, beleza? Olha, pessoal, essa banda aqui já tá... Dá pra trocar, pessoal, por aqui, ó. Mas se quiser tirar tudo, tem todo esse lado aqui, ó. Melhor. A gente tem que ter cuidado aqui, pessoal, aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui tem uma travinha, que é ali, ó. Já saiu, né? Beleza? Saiu dali, ó. E aqui também tem duas travinhas, pessoal. Vocês estão vendo aí, ó. Tem que ter com cuidado. Então é só puxar essa parte de baixo. Pra sair ali, puxa assim. E essas duas, só dar um empurrãozinho pra frente. Pra ela se destravar aqui, ó. Empurra essa... Na verdade, o que você não empurra é puxar pra cá, ó. Pra trás, ó. Beleza? Dá uma puxadinha assim, ó. E depois é só puxar aqui essa parte de cima. Com cuidado pra não quebrar, beleza? Vou fazer isso, pessoal. Depois eu venho. Então, pessoal, desencaixou aqui, ó. Tá bom? Desencaixou aqui. Aí a gente vai dar um... A gente vai puxar essa cadenagem pra cá, ó. Pra frente, ó. Eu já puxei, pessoal. A gente tem a... Ela tem esse encaixezinho aqui, ó. Esse encaixezinho aqui, tá bom? Ele vai preso. Ele vai preso aqui, pessoal. Aquele encaixe. Esse, vai aqui, pessoal. Então a gente só puxa. Aí dá acesso aqui, galera. A travinha, ó. Aí é só... Empurrar esse meio da travinha que ela solta, beleza? Empurra aqui, pessoal. Tá bom? E esse pinozinho sai. Cuidado pra não perder. Pra botar de novo. Olha aí, pessoal. A gente empurrei aqui, ó. Com a pontinha. A pontinha da tesoura eu empurrei, ó. Tesoura. Agora é só puxar, ó. Que ela sai. Viu? Aí tem esses dois fios que é do pisca, ó. Pode encostar ela aqui, ó. Do ladinho. Agora a gente tem o acesso. O máximo acesso aí pro farol, pessoal. Né? O farol aqui tem essa borracha. A gente puxa primeiro essa parte aqui, ó. Tá bom? Puxa. Pode puxar, pessoal. Vai puxar, pessoal. Vai encaixar. Pode puxar. Encaixado. Ó. Puxou. Tire essa coifa aqui, ó. Só uma borracha. Tá bom? Coloca ela assim. Guarda ela pra ali. E agora, galera, é só tirar o farolzinho. Tá bom? Aí, pessoal. Com a chavezinha Phillips, a gente vai aqui com esse parafuso, ó. Desrosqueia. Tá bom? Pra tirar esse aramezinho. Então a gente pode empurrar ele aqui também, pessoal. Pra desencaixar. Só que é mais duro. Melhor usar mesmo a chavezinha Phillips aqui, beleza? Então, pessoal. Já folguei aqui o parafuso Phillips. Tá bom, pessoal? E a travinha. Essa que é feita de arame. Tá bom, pessoal? De metal saiu, ó, pessoal. Beleza? Então ela saiu. Até quando eu folguei, ela voou. Tá bom, pessoal? Porque ela fica ali acorchadazinha aí. Quando a gente tira, ela voou. E é só sacar o farol fora. Tá bom, pessoal? Tá bom? É o mesmo farol aqui da Fan. É 125, 150. Tá bom, pessoal? Beleza? E repara que ele tá queimado aqui, galera. Queimou. Só tem um farol alto que tá bom, pessoal. Mas o farol baixo tá queimado. Beleza? E uma curiosidade da Pop 110, pessoal. Que o farol dela mudou, né? Ela... Quando ela era Pop 100. Né? As antigas aí, Pop 100. Era aquele farol pequenininho. Tá bom, pessoal? Hoje em dia, é esse farol maior. Mesmo da 150, 125, né? Porque aquele pequeno lá, ele dava muito defeito. Tá bom? Ele ia com um soquete que dava muito defeito. Então, pessoal. Esse farol aqui, ele só encaixa de um jeito, ó. Beleza? Só desse jeito aqui, ó. Repare que ele tem essas duas perninhas mais próximas da outra. E tem essa outra perninha mais longe, tá bom, pessoal? Essa perninha que fica pra cima, tá bom, pessoal? Mais longe, ela vai na parte de cima. Tá bom? Mas ela só encaixa de um jeito só. Beleza? Tá lá encaixada, pessoal. Beleza? Então, ela encaixa desse jeito aí. É fácil, galera. É só seguir o passo a passo do vídeo. Não tem como errar. Beleza? Só seguir o passo a passo aí. Ó. Lembrando que vocês podem se inscrever no canal, galera. Tá bom? Ajudar o canal a crescer. Tá crescendo. Estamos chegando aí. Chegando aí quase os 2 mil inscritos. Tá bom, pessoal? E a gente vai só colocar aqui o terminalzinho, tá bom? No farol. Muito fácil, muito simples. Tá bom, pessoal? E tá aqui o aramezinho. A gente vai colocar ele de novo. Mas primeiro, a gente vai botar primeiro o farol, né, pessoal? Tá aqui o farolzinho novo, tá bom? Da Philips. É bom sempre botar o original, pessoal, que ele dura mais. Tá bom? Dura mais tempo aí pra tá queimando, tá bom? Então, a gente vai colocar ele dessa maneira aqui. Essa parte pra cima. Tá bom, pessoal? Esses dois pininhos mais próximos um do outro. Vai pra baixo. Beleza? Então, vamos colocá-lo lá. Então, tá lá. Encaixou lá. Tá bom? Agora a gente vai colocar a travazinha. Esse aramezinho. Vou chamar de aramezinho aí, né, pessoal? Então, vamos botar aqui o aramezinho, ó. Repare que tem essa ponta aqui, galera, ó. Essa pontinha. Beleza? Ela vai encaixada lá. Naquele ganchinho, ó. Tá bom? Aquele ganchinho que tá lá do outro lado. Beleza? Ó, o passo a passo aí bem explicado. Enganchou lá, pessoal. A outra pontinha vai aqui na parte de baixo. Opa! Soltou. A outra pontinha, galera, vai na parte de baixo. Aqui. Tá bom? Essa pontinha. E... Essa parte aqui, pessoal, dessa volta vai por detrás do parafuso, ó. Tá lá encaixado lá atrás. Aqui a pontinha aqui. E... Por detrás do parafuso aqui, ó. Beleza? Agora é só apertar, pessoal. Então, galera, eu já apertei aqui, ó. Beleza? Tá apertadinho. Agora a gente vai só botar coifas. Coifa. Essa parte aqui, galera, ó. De borracha. Pra não entrar água. Pra não tá queimando mais rápido o farol. Beleza? Lembrando que ela tem essa parte aqui, pessoal. Um ressaltozinho aqui. Essa borracha vai pra cima. Beleza? Esse ressalto. Então, colocou lá. Né? Acho o jeitinho dela lá. Agasalha bem. Essas pontinhas tem que ficar pra fora. Pra ir o terminal do chicote aqui do farol, né, pessoal? Tá chegando, né? Já tá no farol. Beleza? Pode agasalhar bem lá. Tá bom? Pra gente botar o terminal aqui, ó. Ó. Deixa eu dar mais uma empurradinha. Tá bom? Tá quase no grado. E aí, pessoal? Só um instantinho, ó. E agora é só encaixar, pessoal. Aqui, ó. Terminalzinho do farol. Só encaixa de um jeito, né? Beleza? Ó. Encaixou. Né? Serviço feito, pessoal. Agora, a gente vai dar mais uma alinhadinha nele. Ajeitei mais aqui, pessoal. Dei um corte no vídeo. Agora vai dar tudo certo. Ó. Isso. Agora ficou bem colocado. Beleza? Então, pessoal. Antes de fechar a moto, beleza? A gente vai tá ligando a moto. Pra ver se tá tudo direitinho. Se o farol tá ligando. As duas fases. Beleza? Pra não ter nenhum problema aí, pessoal. Beleza? Então, eu vou ligar aqui a moto aqui, pessoal. Tá bom? Beleza, ó. Ó. Farolzinho aceso, ó. Ó. Mudar aqui a fase, ó. Então, as duas luzes. Tanto a alta como a baixa. Estão funcionando. Beleza. Então, aí, sabendo disso, eu já posso fechar. E pra fechar, pessoal. Vou levantar o banco aqui. Tá bom? E sair encaixando as peças. Beleza? Então, encaixar primeiro desse lado. Ó. Encaixa desse lado. Tenho cuidado, pessoal. Pra não encaixar errado. Tem essa pontinha aqui. Eu vou encaixar aqui, ó. Tá bom? Nessa borrachinha. Aqui só empurra. Tá bom? Beleza? Ó. Tá quase tudo encaixado aí, ó. A gente vai pro outro lado. Pra encaixar a outra parte também. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai encaixar primeiro aqui, ó. Porque eu tô do lado esquerdo da moto, beleza? Vai encaixar ali, ó. Encaixa aqui. Que é a parte de trás. Perto do banco. Beleza? Ó. Encaixou aí, ó. Tá encaixadinho. Encaixou aí. Certo? Aqui também tem que encaixar bem, galera, ó. Tá bom? Pra não ficar sacudindo a carenagem da moto. Lembrando, pessoal, que a gente tem vídeo aqui, pessoal, do canal sobre motos, né? Muita coisa sobre moto. Beleza? Vocês pode tá entrando aí no canal e achando o vídeo aí que vai poder te ajudar. Tá bom? A consertar sua moto, a consertar sua moto, a tirar alguma dúvida. Beleza? Então encaixou aí, pessoal. Já tá quase tudo pronto. Beleza? Ó. Baixou o banco. Essa parte aqui tá terminada. A gente vai só botar os enforca gato lá, né? Tá bom? Aqui, ó. Essa parte da frente vai aqui, ó. Beleza? Fechou aqui, ó. Encaixou aí, ó. Encaixou. E essa outra parte, galera, vai aqui, ó. Aqui é a travinha, ó. Empurrou a travinha. Trancou aí, beleza? Ó. Agora aqui é só empurrar, galera, ó. Empurrou. Travou. Ó. Fechou aí direitinho. Muito fácil. Mas a pop 100 antiga é mais complicado, pessoal. Essa aqui facilitou demais. Aqui a gente vai só empurrar os lados, ó. Beleza, ó. Fechou aqui. E colocou o parafuso. Tá bom, pessoal? Colocou o parafuso aqui. Tá terminado. Beleza? A gente vai só botar os enforca gatos lá naquela parte onde faltavam as travinhas. Tá bom, pessoal? E tá terminado aí. Beleza? Então fica a dica aí, pessoal. Valeu? Se vocês gostaram do vídeo, pode estar se inscrevendo no canal. Vendo o passo a passo aí. Beleza? Então... E aqui, galera, a gente vai botar em enforca gato, ó. Valeu, pessoal. Então... Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! E aí, galera, a gente vai botar em enforca gatos. Obrigado.